A TV Master, a primeira e única, toda nossa, entrevista hoje, por meio do programa Tribunal da Mídia, o consultor e crítico de vinhos, Luiz de Oliveira Júnior. Eu saúdo a telespectadora, telespectador, e faço o mesmo em relação ao convidado, que também ministra cursos sobre vinhos. Por favor, Luiz. Geraldo, é uma honra para mim estar no seu programa, cumprimenta toda a sua audiência, e foi vinho comigo. Luiz, por favor, Oliveira de onde? Portugal, né? Portugal. Mas a sua família tem raízes também na Paraíba? 100%. Meu pai de areia, minha mãe de Alagoa Nova, e nossa família nascida aqui na cidade de Ompeçô, e meus filhos nascerem em São Paulo. Fale-me da harmoniosa, da bela família que você constituiu com a doutora Gorete. Ah, sim. É uma pessoa dinâmica, trabalhadora, e gosta de ajudar todo mundo. É uma grande mãe, é uma grande mulher, é uma grande esposa. O casal tem dois filhos? Ela tem dois, no primeiro casamento, eu também tenho dois, no primeiro casamento. E o que os garotos fazem? Ah, os meus filhos são estudantes. Luiz, por favor, relaciona todas as suas atividades atuais. Eu presto consultoria a sete restaurantes em Capina Grande, eu ministro o curso sommelier três ao ano, porque demanda o curso sommelier, o meu, é para amadores e profissionais, mas é muito forte, né? Porque as pessoas hoje não têm tempo, a metade são profissionais liberais e outros são da hotelaria. O ciclo dos Amigos do Vio, que você fundou, que você presidiu, continua em plena atividade? Sim, de uma forma como as melhores do Brasil, é só se reunindo 12 membros legítimos e atuantes para a gente fazer o que deve ser feito. Não como uma confraria, onde todo mundo bebe, mas sim pesquisar o vinho e dar uma nota aos vinhos para a gente poder postar os melhores vinhos a nível do Brasil. E o curso que você, ministra, ensina exatamente o quê? Todos os caminhos do vinho, como a história do vinho, as regiões produtores do vinho, o velho mundo, a Europa, o novo mundo, as Américas, a degustação, como se faz o vinho tinto, a harmonização, a combinação de vinho com alimento, o serviço do vinho, taças e muito mais. E o que faz exatamente um consultor e crítico de vinhos? O consultor de vinho, ele tem que saber muito, principalmente de vinho e do comércio do vinho, de rótulos, dos grandes rótulos, bons rótulos, dos rótulos de vinhos mais correntes também, para poder prestar uma assessoria a quem me contratou, neste caso, os empresários. Como um buquê de um bom vinho, para uma dúvida sobre o que é enólogo e o que é enófilo. De uma vez por todas, dirime essa dúvida. Vamos lá, enólogo, ele fez a universidade para acompanhar as videiras, as pragas e depois elaborar o vinho. Enófilo é um apaixonado e estudioso do vinho. E o sommelier é um técnico de nível médio que vai organizar os vinhos e servir e fazer consultoria à sua excelência cliente no restaurante. Você é as duas coisas? Não, nenhum nem outro. Eu sou, primordialmente, é um enófilo, um apaixonado e estudioso, de longas datas. E existem vários tipos de enólogos, de enófilos e de sommelieres. Luiz, por favor, quais são as uvas mais importantes e conhecidas no mundo? Ah, bom, a rainha das uvas negras é a Cabernet Sauvignon e a Fantástica Merlot, a Cabernet Franca Carmineri, que é uma subvariedade da Merlot. Ela está muito em evidência no Chile, ela é emblemática no Chile. A Malbec, que é uma variedade de Bordeaux, ela é emblemática da Argentina. Agora, não podemos esquecer também das grandes clássicas, como a Nebiolo, a San Giovese e muitos outros. Somente a uva faz um vinho ser diferente de outro? Existe um reflexo da região, que a gente chama de terroir. O clima, o solo? Exatamente. É a parte microclimática que vai favorecer positivamente a uva e vai lhe dar, digamos assim, um certificado de nascimento, alguma influência sobre a uva. E como você conceitua os vinhos do velho mundo? França, Espanha, Itália e Portugal. Bom, tem uma grande variedade de tipicidade, é muito interessante isso. O Novo Mundo, ele já faz vinho modernoso, né? Vinhos com microoxigenação, vinhos já para a boca de milhões de pessoas. Faz muito bons vinhos, o Chile, a Argentina, Brasil, Califórnia, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul. Faz vinhos absolutamente fantásticos. O Brasil já é respeitado internacionalmente? Bastante. Inclusive, ganha medalhas de ouro com relação a muitas vinícolas, como os grandes espumantes que tem no Brasil agora, né? As boas vinícolas brasileiras estão ganhando medalhas de ouro, tanto nos espumantes como nos tintos também. Parece-me que o vinho incrementa a economia brasileira, não só no Sudeste, como também no Nordeste. Estou certo? Está muito certo. Inclusive, o Nordeste é o segundo maior produtor de vinho do Brasil. Mas o mais interessante ainda é que leva o nome do Brasil na garrafa. Isso é muito interessante. Este vinho que você gentilmente me trouxe, explique-o. Ele é um espumante premiado, com medalha de ouro, da vinícola Rio Sol, do grupo Dom Sul de Portugal. É um espumante rosé, como a gente está vendo, né? Ele vai bem com algumas carnes de peixe de couro, peixe de sabor mais acentuado, fresco, é bom para o verão, enfim. É para começar tudo, né? Na Paraíba, em João Pessoa e no interior, onde se comprar vinho de boa qualidade? Nas lojas ou nos hipermercados? As lojas são mais especializadas. Elas conseguem fazer uma seleção melhor de qualidade. Os supermercados têm um interesse maior em vendas, né? E isso atrapalha muito a qualidade, mesmo porque as pessoas que vão ao supermercado compram vinhos mais básicos, mais medianos. Essa febre de consumo de vinhos aqui em João Pessoa, estende-se a Campina Grande ao interior? Muito, muito. A paixão é enorme. As pessoas estão querendo conhecer o vinho, querem degustar o vinho, querem aprender sobre o vinho. Eu estou sendo muito convidado, inclusive estou fazendo palestra para a turma de turismo da UFPB, agora na semana, na próxima semana, lá na Maurício, na Senca, na Pina Grande. E tem outros convites que eu vou estar presente para poder ensinar as pessoas. A TV Máster, de forma segmentada, está entrevistando, por meio do programa Tribunal da Mídia, o consultor e crítico de vinhos, Luiz de Oliveira Júnior. Luiz, quais são os manuais, ou qual é o manual obrigatório do amante do vinho? Primeiro, ter uma cabeça e uma boca aberta, porque as pessoas, os homens, eles querem tomar só vinho tinto, vinho, são todos os vinhos, os brancos, os espumantes, os ex, fortificados, vinhos doces, sobremesa, como soterno, como tocagem, né? E buscar a pessoa certa para ter um desenvolvimento rápido, porque se ele insistir em ficar sozinho, ou buscar uma pessoa que não tem uma visão boa, ele vai se atrasar nesse mundo. Gelado, nunca? Depende do tipo de vinho, espumante, 8 graus, 10, champanhe, 14, rosê, 16, vinhos tintos jovens, 20, vinhos tintos envelhecidos, ponto, 16 ou 14. A necessidade de o vinho respirar, é uma verdade ou uma lenda? É corretíssimo, principalmente para os tintos jovens. A água, desculpe, até uma hora que prossiga. Não, a água precede o vinho, você falou, é muito bom porque alguma pessoa está assistindo o seu programa e eu tenho como meta principal, aliás, desde uns 25 anos para cá, poder prestar consultoria à audiência que eu estiver sendo entrevistado. E a proporção da água em relação ao vinho? A quantidade de água que se deve ingerir quando se toma, por exemplo, uma taça de vinho, de espumante? Um gole de água antes, um gole de vinho depois, sempre. A água consegue realmente limpar as papilas? Na verdade, ela dilui o fator alcoólico, que é muito pequeno nos vinhos. Na verdade, ele hidrata, ele serve para hidratar, né? E o que limpa a boca, o que lava a boca é o pão. O retrogosto, ele é específico dos vinhos mais estruturados? Perfeitamente. O retrogosto, o longo, a persistência gustativa, é dos vinhos de boa qualidade, pode ser branco, espumante e, em especial, os tintos, de boa qualidade, positivo. Dizem, há vinhos feris e há vinhos adamados. Há mesmo? Sim, os adamados são os vinhos sedosos, com algum resíduo de açúcar, como, por exemplo, os vinhos fortificados do Porto. É um exemplo, um bom exemplo. Adamado, porque as mulheres adoram, não? São mais fáceis de beber, são redondos, né? Diluído com açúcar residual da própria fruta, que é a uva, né? Os honestos. Ao final da refeição, após os licores e o café, não se pode mais beber o vinho? De fato, o café, ele é muito forte, assim como a pimenta e o wasabi, é outro exemplo. Quando você come antes, atrapalha muito o sabor do vinho. Imagina você o chocolate. Você come o chocolate, daqui a meia hora você vai tomar uma taça de qualquer vinho. O chocolate cimenta a língua e, por ser conseguinte, quando você degusta o vinho, ele passa direto sem você sentir o retrogosto, o sabor do vinho. O vinho é muito calórico? Engorda demais? Não, imagina. O vinho tem pouca caloria. Depende também do vinho, se for tinto, encorpado, 14 graus e meio, ele tem um pouco mais de caloria. Na verdade, o vinho é excepcional para a saúde, né? É adstringente? Ele retira gorduras? É, o vinho, para ser vinho, ele tem que ter acidez, álcool e taninos, né? São os principais componentes estruturantes. A adstringência do vinho, ele se faz necessário. Quando é muito alto, é o vinho desequilibrado. O tanino é responsável pela estrutura? Pela estrutura, é o principal elemento da estrutura do vinho. Imagina que seja uma substância amarga? Se jovem, um pouco amarga. Mas ele passa para o barril de carvalho, arredonda, melhora o vinho e ele faz parte. E é muito interessante, porque ele evolui, fica macio e também dá o sabor do vinho. Raciocina que o vinho melhora à medida que o preço aumenta, estou certo? Não, porque existem vinhos equivocados. Ele tem um preço alto, mas não significa que ele seja tão bom. O custo-benefício, os prazer dos vinhos, eles são relativos. Para tanto, é preciso de ver sempre os críticos de vinho que dão notas, isso nos ajuda muito, né? E, principalmente, os xenófobos. Eu e milhões que existem no Brasil, que nós trocamos muitas informações e elegemos sempre os bons vinhos, custo-benefício, custo-prazer, típicos e assim por diante. Luíde Oliveira Júnior, por favor, com a sinceridade que ele é peculiar. Há carência de jornalistas especializados em vinhos na Paraíba? Na Paraíba, eu não conheço nenhum. Na verdade, embrionariamente, tem pessoas que querem, precisam constituir todo um saber. Porém, ele também, por ser jornalista, tem criatividade e inteligência e pode, naturalmente, divulgar algum hábito e falar sobre o assunto de uma maneira mais simples, talvez. Mas me vem à mente, por exemplo, o nome de Afra Soares, que é bastante competente, bastante percussivo na análise dos vinhos. Você a conhece? Eu conheço, já vi o blog dela, né? E, mas eu acho que pelo turbilhão de jornalistas especializados em vinho no Brasil, né? Na Paraíba, só praticamente, você me lembrou, é o dela, né? Como jornalista e ligado ao vinho, né? Você, só para corroborar, continua a apresentar o seu programa na TV? É sim, eu tenho agora um quadro na TV, TV Clube, Bandeirante, no programa Primeira Hora, do grande Napoleão de Castro, que me convidou para fazer... TV Clube? Na TV Clube, isso. E estou ensinando a Paraíba a degustar vinho com muita simplicidade, mas sem medo de falar alguma coisa que seja verdadeira. A gente acha, eu acho que todas as pessoas são inteligentes. Maneira correta de se pegar na taça? Sempre com a haste é comprida justamente para a gente não pegar no bojo, para não esquentar o vinho que foi feito a uma temperatura antecipada e não confundir o aroma do vinho com o perfume que está no pulso da maioria das pessoas. Luiz de Oliveira Júnior, há uma lenda ou uma verdade a respeito de que o vinho pode evitar o câncer do aparelho digestivo? Olha, estudos feitos por cientistas, com milhares de pessoas em várias universidades da Europa, dos Estados Unidos, comprovadamente, o vinho favorece a diminuição das células cancerígenas, o vinho tem um efeito para a saúde, para quem o consome constantemente, com toda a responsabilidade, daí existe, houve em 1992, uma entrevista com cientista na CBS, falando a respeito disso e no outro dia um mau consumo de vinho dos Estados Unidos. Imagino que alguns vinhos de péssima qualidade aproveitam-se da falta de informação dos consumidores para invadir o mercado, estou certo? Certíssimo, por isso que nós, xenófilos, interligados, somos milhões, sempre querendo constituir alguma coisa que venha a melhorar o vinho, aliás, as pressões que uma vinícola sofre, por nossa causa, porque nós queremos sempre melhor, com custo menor, e isso contribuiu muito, muito, com a melhora do vinho no Brasil. Com o passar do tempo, o meu modesto paladar foi ficando mais exigente, eu gosto de vinhos mais tâmpicos, mais estruturados, e também só consigo ingeri-los em taças de cristal. Isso é uma fedação ou é uma necessidade? É nós, é sempre queremos o melhor para nós, né? E ao longo do tempo, você já degusta vinho há bastante tempo, fica exigente. Imagina que eu já peguei várias pessoas que começaram a tomar vinho simples e, ao longo de muito poucos meses, já queriam degustar sempre os vinhos mais sofisticados, digamos assim, vinhos de qualidade, né? Isso é perfeitamente normal. Alguns vinhos doces, feitos aqui mesmo, na Paraíba, no Nordeste, têm tudo, menos uva. Você já se deparou com eles? Olha, como crítico de vinho, eu falo só bem dos bons vinhos, os vinhos corretos, mas também não denigro os vinhos correntes, que são aqueles que na década de 70, na década de 80, nos ensinou a iniciar no mundo do vinho. Na verdade, a verdade é essa. Então, aqueles vinhos são alguma coisa, são isso, são aquilo, de garrafão, tem uns que são honestos, e outros, realmente, que são colocados tintura artificial, né, álcool, colocar álcool, açúcar residual, etc. Como, Luiz, como guardar o vinho? Olha, sempre num ambiente escuro, né, deitado preferencialmente, que não tenha odores muito fortes próximos, tem uma certa ventilação, um pouco de ventilação. Agora, é muito interessante que vinhos jovens, vinhos que foram feitos para degustar em três meses, seis meses, não precisa ficar deitado, pode ficar em pé, não tem problema, com arroia de plástico, também não tem problema. Está recido, já vi aqui, João Pessoa, garções abrindo o vinho com a garrafa entre as pernas. Pelo amor de Deus, Luiz. Ensine-os corretamente a abrir o vinho. É o curso sommelier, ele faz tudo isso pelo profissional. O que ocorre é que eu estou tomando uma decisão, já faz algum tempo, de fazer um curso sommelier específico. Ele tem que ser muito mais longo, porque o garçom, ele não tem tanta cultura que precisa ter, e, por incrível por isso, é mais caro. Um curso só para a categoria de garçom indimétrico, né, para evitar esse tipo de maluquice. Isso aí é uma coisa deselegante, sem etiqueta, né, ética, isso não existe. Da forma mais didática possível, carne vermelha, vinho? Bom, depende do vinho, pode ser até branco, muito envelhecido, muito corpado, passado no barril de carvalho. Isso vai depender da força da carne vermelha. Massas? Massas, pode ser com brancos secos, com tintos secos leve, vai depender do molho da massa. Do embute, se é embutido, se é mais simples. Então, não é tão simples assim. A harmonização é preciso, a pessoa tem um embasamento enorme dos estilos de vinho, para saber da enogastronomia, que são os pratos, né, com molho, sem molho, no forno, se é grelhado, se é isso e aquilo. Crustáceo, isso? Crustáceo também vai depender, porque tem vinhos brancos secos super leve, tem brancos secos frutados e muito aromático. E tem um vinho verde, por exemplo, ele combina com um determinado crustáceo, mas não é com todos. Aves? Aves brancos secos leve, brancos secos mediano, né, vai depender do molho. Continua a escrever para revistas? Sim, com muito prazer, agora atualmente, numa revista que eu estou há algum tempo já, que é a revista Alto Plano, atual, do Dedalins. Mensagem aos amantes do vinho. Estou aqui. Só isso. As suas despedidas bionisíacas. Olha, para mim foi uma honra, um prazer, eu acho que o meu círculo aqui na TV Master deve estar se fechando, e para mim é uma grande honra estar com uma pessoa que eu admiro, e a todos, a toda a sua audiência. Para mim é um grande prazer poder contribuir com o ensinamento do vinho. Um brinde à saúde e paz e à vida. A você e a toda a sua audiência, grande prazer. Muito obrigado. Luiz de Oliveira Júnior, consultor e crítico de vinhos, conceituado até em nível nacional. Gratíssimo por sua presença teca, mas em linguagem extremamente compreensível. Nos estúdios da TV Master, eu lhe encarei permissão para estender este agradecimento à telespectadora, ao telespectador, convidando-os para assistir amanhã, no mesmo horário, outro Tribuna da Mídia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho